E aí já saí aqui, já veio aquele ventinho frio do norte, começando o finalzinho do outono, início de inverno aqui na Europa e tá a 7 graus agora. Já equipei a roupa aqui pra poder aguentar o frio. Ó a fumacinha! Enfim, em Madrid, tô aqui no aeroporto. O aeroporto daqui é muito bonito, olha aqui essa arquitetura que tem aqui no teto, muito legal. Agora eu vou ali passar pelo procedimento de imigração e seguir pro meu Airbnb. Vou ficar no Airbnb aqui em Madrid alguns dias, um estúdio que eu reservei pequenininho, preço bom. Chegando lá eu mostro pra vocês e vou falar também como que é o processo de imigração daqui assim que eu passar, porque não pode filmar. Olha, já passei aqui na imigração, foi super rápido, tranquilo. Perguntaram pra onde eu ia, falei as cidades, os países que eu iria visitar e depois perguntou quanto tempo que eu ia ficar, respondi e carimbou o passaporte e entrada liberada. Mas isso, gente, varia muito, tá? Então não adianta falar que foi tranquilo comigo porque pode ser diferente com outras pessoas. Isso vai muito do histórico, enfim. Já vi histórias negativas, mas 99% são positivas. É só manter a tranquilidade, não mentir e dar tudo certo. Aí depois que você sai lá da imigração, você vai sair pra pegar, pra ir pra área de bagagem, né, pra retirar a bagagem e o trem que fica pro terminal 4. Ele fica aqui atrás de mim, ó, na estaçãozinha aqui. É só seguir as placas, não tem erro, não tem outro caminho, eu acho até, inclusive. E aí você segue pro terminal 4, que no meu caso é o terminal que vai estar disponível as minhas malas. Na verdade, eu nem tenho mala pra despachar, tô só com mala de mão, mas seria lá que quem tá com mala pegaria. E de qualquer forma, pra sair do aeroporto, é o terminal 4 que você vai pegar o trem. E conexões também vão ser no terminal 4. E de qualquer forma, pra sair do aeroporto, é o terminal 4 que você vai levar. Pausa rápida, porque eu esqueci de gravar lá na Europa o vídeo mais importante da série, que é aquele que eu te peço, que se você estiver gostando das dicas que você tá tendo aqui, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. E se é importante, é assim que eu consigo gravar mais vídeos pra você das próximas viagens, além da playlist completa que eu já tô postando sobre a Europa, dos últimos países que eu visitei, com coisas pra fazer, lugares que eu fiquei, o que comer, enfim. Roteiro completo pra você planejar sua viagem pra Europa, vasculha o canal aí e bora lá voltar pra nossa viagem. Ó, desembarquei do trenzinho, aqui atrás de mim ficam os portões pra quem tem conexões. Ou senão é só virar à esquerda que você vai chegar aqui na área de esteiras pra pegar sua bagagem e seguir pra porta de saída, que vai ter a alfândega, né, que faz aquela verificação de bagagem, algumas malas. E aí é só seguir e ir embora pra cidade. Ó, ali já tá a doana. E olha essa placa aqui, ó, fique sempre atento no aeroporto, nessas placas que vão indicar os transportes que você tem pra sair do aeroporto. Ó, outra coisa importante, chip de internet pra você chegar e ficar conectado já no país que você tá chegando. Dessa vez eu tô usando o chip da Yes Brasil, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então eu cheguei, já coloquei meu chip, já tava ativado, deu tudo certo e vou seguir conectado a viagem toda com ele. Ó, chegando aqui no guichê do metrô, vou selecionar o idioma, vou escolher o inglês. Ó, aqui já vou colocar a estação que eu vou ter que descer. E aqui ele já me dá o preço, ó, custa R$7,50 uma individual e tem esse daqui, ó. São 10 tickets e vale pro metrô, pro ônibus e custa R$17,70. Ó, aqui eu já tô aqui, ele imprimiu uma tarreta, né, que é o cartão que eu vou embarcar no metrô e fica aqui no piso inferior, tá, gente? Saiu do desembarque, desce a escada, a esteira que você chega aqui na área do metrô. E aí já saí aqui, já veio aquele ventinho frio do norte, começando no finalzinho do outono, início de inverno aqui na Europa e tá a 7 graus agora. Já equipei a roupa aqui pra poder aguentar o frio, ó a fumacinha. Hoje eu tô aqui no metrô e eu acabei comprando aquele ingresso individual mesmo, ticket individual, porque depois lá no centro eu decido como que eu vou fazer pra mim. Vou como ver se eu vou pregar metrô, se eu vou andar a pé, o que eu vou fazer. Então eu peguei aquele ticket de R$7,50. E aí eu vou pegar duas, fazer uma baldeação pra poder chegar no destino lá do meu hotel, do meu Airbnb. Acabei de chegar aqui na ruazinha que fica meu Airbnb. Bem bonitinha, as casinhas bem típicas da Espanha, né, os apartamentos. Tô esperando a host vir aqui me atender, ela tá saindo do metrô, daqui 5 minutinhos ela já chega. E aí eu vou entrar, vou mostrar um pouquinho como que é. E se você quiser também se hospedar no Airbnb, eu tenho um cupom de desconto de R$179,00 na sua primeira hospedagem. Vou deixar o link aqui na descrição e aí você pode se cadastrar e quando você se hospedar você vai ter esse desconto aí. Vale muito a pena, é uma das maneiras que eu mais gosto de me hospedar quando eu viajo principalmente pro exterior. Mas aqui no Brasil também tem muita opção boa. Então lá na descrição tá o link pra você se cadastrar e ter o desconto, beleza? Olha que legal, a host deixou uma garfinha de espumante. E é bem comum alguns anfitriões, né, colocarem alguns mimos, ó, essa daqui tem o cuidado de colocar adaptadores internacionais porque vem muito estrangeiro, né, então pode precisar. Então ela deixou três aqui, ó, muito bom. Então é isso, gente, Airbnb é esse. Mais uma vez, link aqui na descrição pra pegar seu desconto. E aí E aí